Olá, tudo bem? Bom, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um ABF Resolve. E hoje vamos de seletiva, né? Olha só, seletiva online de 2021 de astronomia, prova 1, questão 8. Assim, uma das questões que eu mais gosto de toda prova, que fala do diagrama HR, adoro diagrama. Então vem comigo, vamos conversar um pouquinho, vai? Show de bola! Vamos lá então, hein? Ó, então o diagrama HR, um ponto importante, se você não conhece o diagrama, não viu o diagrama, tem uma aula aí no canal, procura a aula do canal se você não assistiu ainda, pra assistir, porque o diagrama HR é obrigatório que você saiba, tá? O diagrama HR é um diagrama onde as estrelas são colocadas de acordo com a sua luminosidade, raio e temperatura. Então é um gráfico, eu não vou falar gráfico, né? Mas é um diagrama de distribuição estelar de acordo com esses parâmetros. E é isso que faz com que esse tipo de questão seja recorrente nas provas, tá? Então é extremamente importante. Ele ensina pra nós, né? O diagrama ensina pra nós mais ou menos como é que ocorre a evolução estelar. Então, olha só, extremamente importante, tá? Bom, vamos resolver isso aí, mas antes não se esqueça de dar aquela curtida, dar aquele joinha, compartilhar o vídeo pra que mais pessoas cheguem até nós, cheguem até o canal pra aprender astronomia, física e biologia em grau olímpico. Lembra também que na descrição do vídeo tem aí os links, né? Pra você entrar nos grupos do Telegram, bem legal. Bom, vamos lá. O diagrama HR traz importantes informações dos parâmetros estelares como temperatura superficial, luminosidade e raio. O diagrama HR a seguir mostra a evolução teórica do Sol. Então, olha só, vamos mais ou menos entender. O diagrama HR, ele traz luminosidade, a temperatura, tipo espectral e o raio, tá vendo? Então, aqui, ó, são 100 raios solares, 10 raios solares, 1 raios solar e 1 sobre 10, né? 0,1 raios solar. Esse aqui, você pode lembrar, legal, da equação de Stefan Boltzmann. A equação de Stefan Boltzmann, ela é assim, se você não lembra, ela diz que a luminosidade de uma estrela é proporcional ao raio, então, 4πr², e proporcional à temperatura elevada à quarta potência. Então, aqui vai aparecer a constante de Stefan Boltzmann, e aqui vai aparecer a temperatura elevada à quarta potência. Olha, vou te dizer que essa equação é importantíssima, tá? É muito importante. E aqui você vai começar a brincar legal com esse diagrama. Você vai perceber que esse diagrama já apareceu nas provas da OBA, da ONC, tá? E sempre aparece nas provas de seletiva. Um astrônomo tem que conhecer isso, tá? Tem que conhecer, assim, ó, de cabo a rabo, bonitinho. Lembrar também uma coisa importante, tá? Que a gente, muitas vezes, na escola, né, a gente trabalha com os eixos aumentando. Então, o eixo X, por exemplo, aumentando para a direita, e aqui ele é o contrário, tá? Então, você tem a temperatura, ó, aqui a temperatura mais alta, aqui a temperatura mais baixa, tá? A classe espectral, o tipo espectral, de acordo com a temperatura, ele está aqui, ó. I'll be a fine girl, kiss me, não é isso? Está até no livro do Kepler e da Maria de Fátima. Bom, vamos lá. O diagrama HR a seguir mostra a evolução teórica do Sol. Então, o Sol está aqui na sequência principal, tá vendo? Ele passa aqui para B, depois para C, para D. Tá vendo, ó, então, ele vem aqui, ó, ele vai virar uma gigante vermelha, ó, tá vendo o ramo das super gigantes, das sub gigantes, né? Depois gigante vermelha, super gigante vermelha, até ele virar uma anã branca, uma nebulosa planetária e uma anã branca. Mas vamos lá, vamos brincar com isso aqui, ó. Depois que ele deixar a sequência principal, faixa em vermelho, daqui a bilhões de anos. Então, outra aula que também você tem que procurar, a aula sobre evolução estelar, para entender certinho onde o Sol se encaixa, o que acontece com estrelas que são maiores que o Sol, estrelas que são menores que o Sol. Por exemplo, por que que estrelas maiores, elas vivem menos? Por que que estrelas menores vivem mais? Isso é bem legal, tá? O Sol, ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos e ainda deve ficar na sequência principal por mais 5 bilhões de anos. Ó, analisando o gráfico, podemos afirmar que, vamos lá, sempre que o raio do Sol aumentar, sua luminosidade também aumentará. Vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho o raio do Sol aumentando, ó, indo de A para B, depois, indo de B para C, depois, olha só, ó, então ele tá aumentando, tá vendo, ó? Quando ele diminui, pode, quando ele diminui, a luminosidade diminui. Quando ele aumenta, a luminosidade aumenta. Então, sempre que ele aumentar, né, sempre que o raio do Sol aumentar, a luminosidade aumentará? Sim, verdadeiro. Tá? Então, esse é um ponto importante. Eu subi aqui só um pouquinho. Boa! Sempre que a temperatura superficial do Sol aumentar, sua luminosidade também aumentará. Bom, dá uma olhada aqui, ó. Olha a temperatura que tá acontecendo de A para B, por exemplo. De A para B, a temperatura tá diminuindo. E a luminosidade tá aumentando, mesmo que pouco, ela tá aumentando. De B para C, olha só a temperatura. Novamente, se você pegar aqui, ó, tá, ó. Vamos pegar aqui, ó, ó em B, tá vendo, ó? E olha em C. Fechou? Então, a temperatura está diminuindo e a luminosidade aumentando. Então, sempre que a temperatura superficial do Sol aumentar, sua luminosidade também aumentará. Vamos ver onde é que a... Onde é que a temperatura tá aumentando? Ela tá aumentando aqui, ó. Vou até mudar a cor. Ela tá aumentando de C para D. Agora, olha o que tá acontecendo de C para D, ó. Aumenta a temperatura, mas a luminosidade diminui. Então, enquanto A1, ela aparece pra nós como verdadeira, A2, ela já vai aparecer pra nós como falsa, tá? Sempre que o raio do Sol aumentar, sua temperatura diminuirá. Vamos ver, ó. Olha o raio do Sol aumentando, ó. De A para B tá aumentando, temperatura diminuindo. De B para C tá aumentando, temperatura diminuindo. De C para D, o raio diminui e a temperatura aumenta. E de D para E, o raio aumenta e a temperatura diminui. Então, sempre que o raio do Sol aumentar, sua temperatura superficial diminuirá? Sim, senhor. Então, você percebe que a 1 e 3 corretas. 1 e 3 corretas tá ali na letra A, né? Nessa prova aqui. Então, tá aqui na letra A. Fechou? Virgílio, daria pra fazer por aqui? Daria. Mas lembra que você tem mais variáveis na equação, né? Então, aqui é muito complicado você brincar só na equação. Porque você precisa considerar o raio e a temperatura. Por isso, o diagrama, ele é tão importante. E aqui, outra coisa legal, né? Você percebe também que isso aqui tá em escala logarítmica, né? Depois, vê lá a aula certinho de diagrama HR. Você vai entender belezinha o que é esse diagrama e a importância do diagrama. Então, fique craque nesse diagrama porque ele vai aparecer novamente nas outras provas. Não tenho nenhuma dúvida. Bom, essa foi a questão 8. Uma questão que traz pra nós a importância de você conhecer o diagrama HR, tá? Então, diagrama HR, luminosidade, raio, temperatura. Lembra das letras O, B, A, F, G, K, M, tá? All be a fine girl, kiss me. Lembra disso. Depois, nós vamos falar sobre como, até como descobrir distância, por exemplo, da estrela até nós, através do diagrama. Até pra gente, de aglomerados, por exemplo, dá pra gente brincar com isso a partir do módulo de distância. Mas, a gente vê isso em uma outra conversa. Muito obrigado pela presença aqui. Não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de comentar o que você achou da aula, o que você achou da questão, porque isso é muito importante. E eu fico por aqui. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau!